Esse fato aconteceu no último final de semana na Vila Mariana, lá em Aparecida de Goiânia. Uma moça, uma mulher, saiu de casa para ir na padaria, quando ela passava em frente a uma residência onde mora um conhecido dela e esse homem estava nessa casa. O homem chama por ela, ela se aproxima e o cara agarra ela à força e leva para dentro da casa. E lá ele comete o ato de estupro. Ela, depois de estuprá-la, ele oferece para ela um aparelho celular como forma de que ela ficasse calada. Só que ela não ficou calada, acionou a polícia e os policiais do batalhão rural que estavam na área foram para o local. Ao perceber a chegada dos policiais militares, o cara saiu pulando o muro e se escondeu em um telhado. Só que os policiais conseguiram encontrar. Ele foi levado para a delegacia, preso e autuado em flagrante pelo crime de estupro. Esse cara já tem passagem por feminicídio, lesão corporal, receptação. O cara é um código penal ambulante, só que estava em liberdade. E em liberdade ele cometeu mais um crime, um crime contra a dignidade sexual, um crime de estupro, Nicole.